Música Então fala aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo da Dead by Daylight Hoje pra gente jogar de Hillbilly Sim mano, Hillbilly velho Meu Deus do céu Acho que o mundo vai acabar amanhã Meu Deus, não é possível que o Gigão vai jogar de Hillbilly Olha até o Billy tá feliz Billy nunca aparece aqui no canal Mas apareceu dessa vez Tava jogando livezinha ali de killer E o pessoal fez um donate pedindo o Billy Na verdade se eu não me engano foi sub Foi sub, né O pessoal pediu o Billyzinho ali com sub Então sub, prime, donate, sem bits Ou pix Pode escolher qualquer killer que quiser lá na live, beleza? E escolheram o Billy, cara Porque eu quase nunca jogo de Billy E eu digo, poxa, eu não jogo bem de Billy Eu não sei dar curvas com Billy, né Pra mim Billy é o killer mais difícil desse jogo, velho A partida foi sensacional Pra quem gosta de uma partidinha de Billy Umas serradas ali, uns baitzinhos de serra Rolou até curva, velho Rolou até curva Então, mano Essa partidinha de Billy tá muito sensacional Por isso, esse título aí do vídeo, tá? Então, eu não vou falar sobre builds Porque eu tô usando mais do mesmo Então, eu não vou falar muito sobre builds aqui Só vou rolar a partidinha pra vocês, perfeito? Então segue lá no Twitch pra não perder as livezinhas aí E com a gente virar membro Valorzinho bem simbólico 3 reais você já vira membro aí Ganha os distintivos E as outras coisas aí do canal Dá uma olhadinha ali no Seja Membro Caso você se interesse, perfeito? Grande abraço, pessoal Tudo de melhor sempre Valor, falou e eu Fui! Tamo junto Em esse exato momento Meu processador Nossa, melhora o mapa impossível Tá usando 80% Meu processador, velho Isso é muito Trollada, né? Trollada do mapa Peguei isso aqui Ai, coceira Oi Oi Pode voar só Ah, se eu consigo passar por essa pala de velho Já compensou Já compensou o sub Já compensou o sub Pronto Pronto Já posso sair dessa partida Caralho, mano Se liga No bait Ó a queda de FPS, velho Eu soltei o coisa antes Ó, alguém passou lá pro save Viu marcas Viu marcas Ou não Cara, eu vou até deixar Show Ele impõe muito medo É tipo pirâmide, saca? Enquanto tá jogando de pirâmide Tu bota a espada no chão Isso faz o sobrevivente Se desesperar um pouquinho Tá ligado? Diferente da serra do buba Eu vou deixar aquele cara no chão Porque eu sei que ele tem DS, velho Caraca, ele não pulou, velho Toma essa serrada aí Os caras já morrem, né? Quitou Também, pra que se matar no gancho, cara? Não entendo Ó, agora eu tô conseguindo jogar de boa, velho Tipo, não tá Dando queda de frame Preciso ver as configurações do OBS depois Ó o Billy Curve, ó o Billy Curve, velho Aí eu tô querendo demais, né? Nossa, eu jurei que esse cara tinha pulado com o Quick and Quiet Ele tá aqui ainda, velho Esse cara é frio Gosto do jeito que esse cara joga Uma curva, velho Uma curva, eu garanto Pronto Caralho, eu não jogo com esse killer, velho Legit, não jogo, cara Ai, cara Se vocês dessem uma chance pra ele Talvez você conseguisse jogar bem com ele Pode ser, mano Aqui é cerrado em zona morta, né, velho Cerrado em zona morta, você sabe como é que é Ok, eu vou deixar salvar, vai Não sei se esses caras vieram pra cá Tem bom totem por aqui pra ela tá se curando ou é só ficar? Só ficar Só ficar Só ficar Ok, ela pega a janela, né? Não Hum, bloodlust Ok Vou descer lá pra dar uma cerrada naquele cara, velho Vai, 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 vai Show O cara piscou a lanterna aqui pra mim? Então foi aqui Levantou o outro cara Ah, o cara usou unbreakable, né? Cara, festinha do base, velho Festinha do base Cinquentão do secos deu uma puta sorte, minha mãe, velho Deixa eu ver, deixa eu ver Se resetaram Se resetaram aqui do meu lado, porque eu vi marcas Exato Aí Aí Não adiantou muito, hein? Ou tu pula a janela e toma a cerrada do outro lado Ou tu não pula a janela e toma a cerrada desse lado, mano É Uma escolha Calma Tu ainda tem que subir essa escada todinha Caralho Caralho, velho O cara sumiu da minha tela Toma essa curva, parceira Mano 4K, 5G em up com o Billy que não sabe jogar É isso aí Será que os caras ainda fazem um G, mano? Os caras morrem, né? Endless night Vai dar um bom vídeo de Billy Pois é, tem uma galera que vive me pedindo Billy no canal Gão, Billy Gão, joga de Billy Joga de Billy Joga de Billy Eu sempre digo Poxa, pessoal Não jogo bem de Billy Pra mim, Billy bom Billy que faz curva, tá ligado? Aí eu caio e pego uma partida dessa aqui, mano Se pá, dá pra tirar o VOD e botar lá no canal sim, mano Porque foi umas cerradas bonitas e umas paradas da hora, hein, velho Agora esse É Não pega a hatch, não pega a hatch, por favor Não encontra a hatch E essa janela aqui, mano? E se eu fizesse isso aqui, ó Até esqueci que eu tava de mambusa E aí? Aí não tem como usar a janela, mano Velho 4K 5G up Dibiloso Nesse mapa, tá? O cara tá de cavalo, mano Olha pra cima Pra não cair FPS Dica pra vocês que estão jogando de killer Bota o cara nesses ganchos aí novo e Explode tudo e cai FPS Bota o cara no gancho e olha pra cima Que é GG, mano Mano, manda um oi YouTube aí Porque vai lá pro canal, tá? Essa merece, velho Mano, só pra atualizar o Billy no canal Que nunca tem vídeo de Billy Já vou mandar o salve especial Porque vai estar sendo gravado isso aqui Pro Popolino Twitch TV aí, mano Obrigado por escolher o Billy Me proporcionar essa boa partida aqui E é claro, o cinquantão do século que deu uma puta sorte também WP, killer WP, mano Eu quero... Gente boa, mano Mandar o link do canal aí, vai que... Né? Isso aí Tchau! 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 Tchau!